A função principal do Lira é gerar autonomia das associações, povos e comunidades tradicionais na Amazônia. O desmatamento é muito mais reduzido dentro das áreas protegidas do que fora delas. A gente percebeu que com o passar do tempo nossa população vai crescer, mas nosso território vai continuar o mesmo. Então temos que ter uma gestão dentro do território para ser algo sustentável. Esse aqui é o plano. Tudo quanto a gente planejar dentro da reserva tem aqui. Agora a gente está trabalhando o plano de gestão territorial e ambiental, que é o PGTA. São documentos que eles já estão discutindo em como eles querem gerenciar esse território agora, nesse momento atual, mas com foco nas futuras gerações. A questão da vigilância territorial, que é o ponto-chave. O trabalho de proteção da cidade é devido ao coletivo, porque quem faz a vigilância territorial dentro da unidade são os ativistas. Hoje a gente tem uma série de ameaças rondando as terras indígenas. Mas a gente recebe ameaças e a gente enfrenta ameaças. Então a gente vive num estado de alerta. Lira, Lira. Lira, 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 Lira